E eu, 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 eu... E a gente foi compreendida a cerca de mim e a piada do amor E a gente não sabe se está em morrer, mas o que é que eu não sei Vamos lá Vamos lá Vamos lá Tchau, tchau. Eu não posso avisar Para mim é canção, não é gostar de rascar Sem emoção, não é gostar de ser E o coração está, eu não me deixo mais E a tua boca vai te abrir, se tu me engras E não vai estar sem a isola Que é uma coisa que você tem que fazer E eu, eu, eu E eu, eu, eu Eu dimentico que eu sou um guato a construir Que o ac sliced Cheese E eu, 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 eu Eu, 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 eu Eu eu, 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 eu Eu, 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 eu Eu, 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 eu Eu pensei que eu sei lá Que eu tenho uma ideia E onde está A minha linha E um coração A CIDADE NO BRASIL Não se torne a minha vida Ele não vai me dar Se quiser dar E no meu serco caso Não há minha vida E eu, e eu 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 E eu E eu E eu, e eu E eu E eu E eu E eu E eu